Fala destemidos! Tranquilo? Bom, trazendo mais um vídeo aqui para vocês e hoje estou trazendo uma novidade quentinha para todos que é o lançamento da versão 2.7 do PFS Community Edition, graças a Deus! É uma versão que estava prometendo muitas mudanças, estava mudando a versão do PHP utilizada, outras mudanças bem impactantes ao longo das últimas versões do PFSense e a ideia hoje é a gente dar um rolê nessas mudanças que foi anunciado aqui pelo pessoal então foi lançado hoje, se a gente puder ver aqui, foi lançado hoje lá no blog da NetGate a gente vai dar uma corrida aqui sobre as mudanças e a gente vai fazer a atualização também da nossa versão 2.6 para 2.7 beleza? Então segura aí que a gente chega lá bom, aqui ele traz um overview sobre o que é o PFSense, coisa que a gente já está acostumado a saber depois ele vem com as principais mudanças que ocorreram na versão Community, na 2.7 aqui então destacando, ele tem aqui, foi adicionada a função do IPFW junto ao PF no Captive Portal então só para a gente se situar o que é, o PFSense tem praticamente dois filtros de pacote o PF, que é o Packed Filter padrão, e o IPFW, que é também do FreeBSD então ele trabalha aí com esses dois camaradinhas fazendo aí o filtro de pacote, tudo que a gente está cansado de ver aí através do file só que por baixo dos panos são esses dois caras aí que comandam a situação e aí, no Captive Portal, ele trouxe agora o IPFW também então isso aí vai melhorar a performance fazendo aí também uma dobradinha na camada de enlace aí também melhorando aí a estabilidade do Captive Portal então mais para frente o que a gente vai fazer? a gente vai fazer vídeos tentando aí testar cada uma dessas melhorias mas o que a gente tem de interessante uma nova atualização que houve também foi do OpenVPN, agora com a sua versão 2.64 na versão anterior a gente só tinha até a 2.5 então a gente tem que ler tanto a documentação do PFSense quanto do OpenVPN, para ver o que ele traz de melhorias nessa nova versão do OpenVPN e aí como eu falei, a versão do PHP que saiu da versão 7, se eu não me engano 7 alguma coisa, para 8.2.6 que aí se vocês acompanham essas notícias de linguagem de programação o que está tendo aí no mercado a versão 8.0 foi quase que descontinuada por conta de muita falha de segurança então hoje a gente tem a partir da 8.1 e aí o nosso PFSense está usando a 8.2.6 e aí está também corrigindo questões de segurança e melhorando aqui a questão da performance mas o que? agora a gente está indo para o Brandman do FreeBSD então o PFSense sempre estava uma versão anterior da corrente do FreeBSD agora ele está sempre, digamos que com com o Main Stage ali do FreeBSD então o que está saindo para o BSD está saindo também para o PFSense questões ultrapassadas lá já descontinuadas do IPsec estão sendo removidas suporte a novos algoritmos de criptografia para dentro do IPsec também está certo identificação de novos erros e alguma coisa nesse sentido e uma reformulação na captura de pacote da interface gráfica então para quem já está um pouco habituado com o PFSense sabe que ele tem um capturador ali de pacote então está tendo agora novas provavelmente novos recursos lá para esse capturador de pacote aí está certo e uma última atualização aqui que seria o Broadcast Relay de UDP então dependendo do tráfego que você está tendo você consegue encaminhar isso aí esse Broadcast para frente beleza aqui ele traz um passo a passo de como a gente vai fazer para atualizar fazer a instalação mudanças aqui no no PFSense Plus e o jabazinho do PFSense aqui para apoiar o projeto enfim beleza? bom agora o que a gente vai fazer eu já estou com o meu PFSense aqui numa maquininha virtual tá? e aí a gente vai fazer a instalação desse camarada aqui tá certo? bom pessoal então para atualizar a gente vem aqui em System Update e aí a gente aguarda que aparecer para a gente a opção de atualizar e a gente confirma beleza? deve demorar um bom tempo aí porque tem muita coisa para atualizar vamos só esperar ele startar o processo aqui e aí eu vou dar uma acelerada no vídeo aí para vocês bom então beleza ele já está começando aqui a parte de instalação então eu estou removendo lá o PHP 7.4 e agora vamos aguardar aqui a instalação depois a gente volta para ver o que aconteceu e dar uma volta na nova versão beleza? então daqui a pouco eu estou de volta aí valeu então concluiu hein? sucesso vamos aguardar aqui ele rebotar tomara que dê tudo certo deixa eu ver aqui como é que está a situação opa aí carregou vamos ver como é que está e beleza pegou aqui a mensagenzinha para a gente ok direitos autorais e tal aquela conversa que a gente já conhece e vamos ver se tem alguma coisa aqui a princípio vamos ver aqui o capturador de pacote olha mudou bastante coisa mudou bastante coisa né? para quem não está lembrado era só uma coluna aqui cheia de opções e a gente poderia aqui configurar algumas coisas mas agora aqui tem bastante opção pelo que eu estou vendo ó pega papel se está tagueado se não está com marcação de velan bacana gostei gostei pelo menos esse aqui eu já gostei tá? bom recurso eu acho que não tem mais não veio nada nada falando ali não bom eu acho que seria só isso aqui mesmo vamos ver aqui na parte de portal se tem alguma coisa mas eu acho que não a mudança deve ser só assim no background mesmo é o resto aqui está está tudo nos conformes que já tinha anteriormente deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a princípio não mas o que que eu vou fazer eu vou eu vou testar agora né lógico pra pra dizer o que eu achei né então o princípio aqui são as primeiras impressões até então tudo certo né sem nenhuma outra novidade a não ser a parte lá do do capturador de pacote do sniffer né é é e e e e a princípio eu acho que o restante é só mais no background mesmo tem um outro botãozinho aqui que esse não tinha vou procurar saber depois o que que ele faz deve ser ou pode desabilitar né deve ser mas aí a gente vê depois deixa eu ver aqui na parte de para você tem alguma coisa e já consegue testar ele aqui é isso mesmo pode desabilitar ah e tem um novo botão aqui também ó pra matar os estados de uma determinada conexão e isso é legal isso é legal antes a gente tinha que matar tudo de uma vez né a gente vinha aqui em states ou selecionava por aqui né ou ia selecionava por aqui ó e aqui você tinha que filtrar os states e ir matando um a um né agora não agora você consegue matar os estados de conexão por regra e isso foi legal também isso foi legal cadê aqui e aí a gente mata por aqui bacana e isso é bacana isso é legal isso é legal bom o resto então o que eu vou fazer eu vou dar uma estudada né no que que aconteceu aqui de fato o que que houve de mudança e depois venho trazendo mais vídeos né de funções específicas né então por exemplo é o Captive Portal né o OpenVPN tá ver se ele já trouxe alguma coisa aqui é de novidade pra gente e se for o caso é eu já trago né a princípio tudo normal né tem mais coisa aqui ó tem mais opções aqui eu vou ver isso aqui depois pra vocês e de resto tudo ok também beleza bom então a princípio é isso né nos vemos aí num próximo vídeo e pra você que ficou até aqui né dá uma curtida se inscreve no canal se não é inscrito poxa dá essa moral pra nós passamos de mil agora né então a ideia é só pra cima beleza então tamo junto valeu e até o próximo vídeo até mais